Já começamos o vlog como? Com o gato atravessando, atravessando não, desfilando na frente do gato, todo pomposo, esse mano não é nem doido Ele não é doido? Oi gente, tudo bom, começa o vlog às 6h18 da tarde de uma segunda-feira, porque hoje é um momento histórico Hoje está abrindo um restaurante com rodízio japonês aqui na nossa cidade Eu falei pra vocês que não tem nenhum restaurante de rodízio japonês, tem um restaurante japonês, porém é um absurdo, né amor? Vamos ver se talvez dá pra gente passar por lá, não vai dar pra passar porque a gente tá desse lado Mas qual que é difícil pra vocês? É tipo uma porçãozinha 30 euros e o rodízio lá tá custando? Porçãozinha por lá não exagerou não, eu tô falando de coisa 6 sushi, 8 máximo 6 sushi, 4 sashimi pequenininhos, sabe só o filetinho? 30 euros Eu acho que não tem nem rodízio nesse restaurante Mas aí tá abrindo e a gente vai logo na inauguração Isso é uma das coisas que a gente sentia muita falta, né? Sim, muita, muita mesmo Tem um lugar pra ir comer um sushi à vontade, assim, uma vez por mês Sim, e é um preço bom, eu acho que almoço é 22, um negócio assim e janto acho que é 28 Porque na janta tem algumas peças que não tem no almoço, entendeu? Vou chegar na parada Eu acho que é na faixa dos 20 e pouco, vou ver aqui no cardápio que eu tirei foto Nessa faixa aí, ah, mas a gente vai em qualquer restaurante aqui É esse o valor? Eu achei o preço bom Não, 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 não tem a vontade Pois é, querido A voluntê É isso, bora lá 14,80, gente, no almoço e no jantar é 20 e 40 É mais barato ainda, cara Um bichinho desse tamanzinho com uma batata frita é 15 É 15 Olha a fila Que fila, menina São os japoneses que trabalham Ah, tem uma comunidade ali Cara, a gente foi um dos primeiros a chegar aqui Que só abre a sede E o Vinicius tentou ligar o dia inteiro pra poder marcar o agendamento E não atenderam Temos literalmente, gente, vou mostrar pra vocês Ah, não Ah, não dá pra vocês verem Mas é hoje Hoje é a inauguração Ah, a gente vai ficar esperando só 40 minutos, só Se tem problema algum Alguns momentos depois Que você é ansioso, você tem que dizer que você é ansioso Falta exatos Seis minutos pra abrir e já tem gente entrando A verdade é que nós chegamos aqui 6 e 40 aqui na frente Não sei se precisa reservar Pois é, né Vou mostrar pra vocês o cardápio, ó Aqui estão os valores O almoço 14 e 80 E a janta 20 e 80 Então esses aqui são alguns pratos A entrada, enfim Pelo menos no restaurante lá do Vamos ver se a moça vai trazer o papel pra gente preencher No restaurante que tem a vontade lá em Paris Você escolhe a quantidade que você quer, entendeu Ó, tipo, esse aqui já vem duas peças O que mais? Esse aqui também já vem duas peças Isso, por número Tipo, número 17 Eu quero 5, entendeu Também se você deixar, você paga Aham Mas aqui vai pedir automático É, mas como hoje é o primeiro dia não tá funcionando ainda E aí tem uns pratos que só servem à noite, ó Que são esses aqui Amei menina tendo a isso aqui Que eu nem sei o que é Eu sei que tem arroz com vinagre, com salmão Tem temaki O lá de Paris não tem temaki Tem esses outros que eu achei maravilhoso Tem espetinho de salmão grelhado É isso Vai, começamos com uma coquita zero Tchantin Olha que lindo o teto Eu amei Muito fofinho a decoração aqui, cara Tem cara de restaurante japonês brasileiro também Aham Bom, e chegou aqueles nossos espetinhos Que a gente ama Pelo menos no restaurante do Brasil não tem Mas vocês viram, né, gente Comparado com o rodízio do Brasil É um bife bem fininho, bife de vaca O do Brasil ainda dá um pau, entendeu Porque o do Brasil tem uma infinidade de opções Mas esse aqui é bem gostoso É tipo um carpaccio Só que daí como ele grelha, não fica cru, né E queijo Boníssimo Muito bom, cara Perfeito Bom, agora chegou umas bolinhas de queijo Que no caso eu achei que ia vir aquele ali, ó Esse, tipo um pastelzinho Aí veio uma bolinha Isso aqui é ok O outro tava perfeito Eu dou uma outra série Tá uma bolinha muito boa A outra tava muito boa Uma festa ia fazer sushi O outro era um 10 E chegou, acho que os últimos Aqui está o temaki E aqui a maioria tem avocados Esse aqui são os... não sei o nome Sushi Ah, aqui chama de maqui Mas são sushi de atum, sushi de salmão Esse aqui é salmão com arroz e recheio de quintis Esses aqui é salmão defumado, defumado não, grelhado Os nigri Esse aqui que eu mostrei pra vocês Que é tartar de salmão E tem também um poke Isso eu aprendi a comer aqui Eu pedi a tare No Brasil com um molho de doce Aqui eles tem um molho de soja doce já Não sei se é bem um tare Ah, é bem parecido com tare Parecido, mas... É sim, é o meu gosto Comemos horrores Nossa, que linda tá a lua Olha ali Tá linda, cara Não adianta eu mostrar pra vocês Eu vou tentar Mas vocês sabem, né, como funciona o celular Mas, nossa, não é como meu, hein É o que eu falei pra vocês Um sushi aqui desse tamanho Eu filmei lá pro TikTok Se você não me segue, segue lá Eu tô filmando uns vídeos assim Tudo que eu como no teu lugar E aí vai ser vídeo mais resumido Total foi de 48,60 Pode falar agora Uma tucha Tem uma luta Não, sério Chamava tartar de salmão Mano, o Brasil é mais delicado É O Brasil, ó Tem algumas comidas no mundo Que é raro bater o badeiro Sim Hambúrguer Aí você vai falar assim Ah, o Brasil é um dos melhores lugares do mundo Pra comer hambúrguer Ah, e tem os Estados Unidos Mas o Brasil melhorou, entendeu? Melhorou O Brasil, a galera investiu muito nisso, velho A gente ficou muito bom Sushi é outra coisa Que a gente ficou muito bom A gente é top da galera Nunca fomos pro Japão Mas quem já foi pro Japão brasileiro Fala que não tem nada a ver Agora aqui Os caras são bem mais fracos Que o que BR, né? Mas o cara fez uma tucha, mano Não, acho que ele nem calculou o tamanho Não, eu tive que colocar um pano Pra poder comer Com uma bola A hora que eu fiz uma tucha A hora que eu fiz uma vovô inteira Porque se comia metade É Mano, eu machigava assim, ó Caraca Foi formando uma maceira Daí na boca Caraca, muito, mano Muita coisa É gostoso, bem gostoso Agora acho que vou tentar filmar a lua Peraí Será que vocês estão conseguindo ver? Ai, deu pra ver, gente Primeira vez no universo Diminuiu o brilho Olha que linda tá a lua Tá vendo? Ela tá só metadinha Parece que Eu acho que realmente, né? A terra tá cobrindo ela Sei lá Tem alguém cobrindo a metade dela Olha que belíssima E o Vinícius que tá colecionando O cartão do estacionamento, gente Pelo amor de Jesus Quanto ano você tem, amor? Vai bater carta depois? É que eu vou mandar um e-mail Pô, prefeito, é verdade Ó, mano, ó Isso aqui, ó É duas semanas Porque a gente Todo mundo aqui é quase lindo Ai, que duas semanas Que exagero Então, ó Faz um mês que você tá começando Fala, daca Vem, essa aqui é das primeiras Vem lá do fundão Ô, Vinícius Vamos ver Quando? 25 do nove Ah, bebê Ah, bebê Qual? Solta a outra 11 do oito Duas semanas atrás 11 do oito Ah, 11 do oito não 11 do oito falei besteira 4 do oito É uns dois meses daqui Isso aqui é do nove Ó Resumindo Do nove Quero mandar uma mensagem Do oito Enfim É o começo de agosto e setembro Vai fazer o quê? Falar, então, prefeito Se você quiser me pagar uma parte Eu queria uma máquina pra vocês Não É que eles colocaram uma câmera Que ele é a placa do carro, né? Porém, nunca funciona E aí os franceses não estão muito assim Eu quero mandar uma mensagem Falando, ó Boa ideia Que legal Continua Olha o tanto de papel que a gente gasta aí O Vinícius, ele é muito assim, cara Vocês não estão entendendo Nossa, tem que incentivar Ninguém incentiva A gente mora num mundo onde ninguém incentiva ninguém Ai, ele faz a mesma coisa no Brasil Ele manda e-mail pras pessoas que nem abrem o e-mail Que e-mail são os secretários É a parte que eu tô fazendo, na verdade É isso aí Alguém tem que fazer, né, amor? Parabéns Isso é um exemplo Porque se for depender de mim Fazer essas coisas A pessoa não vai ter o incentivo A galera não gostou da ideia do carro Uma ideia boa Vai evitar tudo isso aqui, mano Olha aqui Boa cartinha Por isso vai bater a carta Pegou até sair no jornal da cidade Certeza Você vai ver Falando que Que um imigrante Tem mais Conscientização Do meio ambiente Quem vê, pensa Não, não vou falar isso Agora vai falar Fala Não, não tava nem pensando no meio ambiente, não Tava pensando só que o preço do estacionamento Dá pra baixar É lógico Não, não gasta mais papel Ele tá entendendo agora, né Não, não pega Aí eu sou Ai, mas eu vi um vídeo no TikTok hoje Que a gente percebeu Que o cara falou Gente, não adianta Economizar água E parar de comer carne Não vai fazer com que o planeta Terra dure mais Aí eu fiquei com preguiça de ver o resto do vídeo Eu falei nos comentários E aí eu continuo sem entender Não, tá bom Economizar água sim Não, lógico, né Você não vai pegar a mangueira Igual um tonto Mas, por exemplo A pessoa que fala Não vou tomar banho pra economizar Saiba que você não tá ajudando nada Trata de tomar banho Bom dia, gente Hoje já é quarta-feira Não gravei mais nada pra vocês ontem Agora são exatamente meio-dia e cinco Estou terminando de editar o vídeo de hoje Que agora eu entrei no domingo E já deu 38 minutos de vídeo Ainda falta uma hora e vinte pra eu terminar de editar Tudo bom Vocês não gostam de vídeo grande Então vocês vão ter vídeo grande Eu ia dividir o sábado e domingo Falei, não Vou deixar o vídeo grandão Eu nem sei quantos minutos que deu esse vlog Então assim Se deu menos que vinte minutos Não briguem comigo Porque o vídeo de quarto deu uma hora Bom, como vocês viram pelo título Eu esqueci de falar pra vocês na segunda-feira Mas já tá escrito no título, né A gente vai para Lisboa No caso, o dia que vocês estiverem enchendo esse vídeo É o dia que a gente está turistando lá A gente vai amanhã Nosso voo sai, eu acho que quatro horas da tarde Nem lembro mais E aí a gente vai ficar duas noites lá De quinta pra sexta e de sexta pra sábado E o nosso voo no sábado sai só à noite Então teremos dois dias turistando um dia inteiro E o outro é a metade do dia E é isso Estou empolgadíssima pra poder comer pastel de Belém Agora sim eu posso falar pastel de Belém Que a gente já foi pra Porto Mas em Porto é pastel de nata Aí tem as manteigaria que é assim Meu Deus do céu, gente É muito bom É muito bom E aí não sei se tem briga Ou se realmente é técnica diferente Conversei com algumas migas Que moram lá em Porto Que eu encontrei lá E as migas já provaram Tanto do pastel de Belém E tanto do pastel de nata Aí algumas migas falam Ah, é um pouco mais crocante Mas assim, o gosto é igual Então tem umas rinches Se você está em qualquer outro lugar de Portugal Que não seja Lisboa, Belém Ali, você não pode falar Que você está comendo pastel de Belém É pastel de nata Então agora sim eu vou comer O verdadeiro pastel de Belém Não que o pastel de nata seja falso Mas vocês entenderam, né? Lá é pastel de nata E em Lisboa é pastel de Belém É isso Então, aguardem Os vlogs da semana que vem E agora eu vou começar a preparar O nosso almoço Hoje também vou arrumar A nossa mochila No caso vai ser só dois looks O look que eu vou para o aeroporto O look que eu vou passar A sexta-feira inteira E o look de sábado Que a gente vai turistar E já pega a mochila E já vai para o aeroporto Entendeu? Então se bobear Dá para levar uma mochila só Que eu acho que é muito provável Que a gente vai fazer isso E eu vou levar uma bolsinha Uma mochilinha E está tudo certo Eu não vou precisar levar notebook Que como a gente volta No sábado à noite Então os vídeos Eu vou editar só na semana que vem Então é isso Partiu Eu vou fazer um almoço Super rápido Porque eu estou atrasada Já já o Vinícius chega E vai ser nada mais Nada menos que arroz Misturado com tiras de frango Ai, peraí Meu ombro Hoje foi treino de ombro E aí segurando essa câmera Ai, meu Deus Estou doendo E é isso Bom, o primeiro passo A gente vai pegar o bife E cortar em tirinhas assim Dois bifes Vou deixar um para a noite Qual o tamanho desses bifes aqui, cara Vou fazer tudo agora Porque capaz O Vinícius não queria fazer a noite Como a gente viaja amanhã Onze horas Bom, aqui na panela Eu já coloquei o alho e a cebola Eles já deram uma douradinha Como vocês podem ver aí E agora a gente vem com a carne Meu Deus Tem muita carne aí Bom, agora eu vou temperar com páprica Chimichurri E tal Aqui que eu dou Pimenta do reino Bom, agora eu vou adicionar arroz Pronto Coloquei a água Depois eu só vou finalizar com salsinha e cebolinha Acho que eu vou colocar azeitonas também Mas se você não gostar Aí você não coloca Bom, eu coloquei um pouquinho de mussarela Que tinha ali, ó Olha que é isso, gente Pra ver Está pronto Perfeito E agora Para completar a receita Que eu vi lá no TikTok A moça, ela fritou um ovo Jogou por cima E quebrou assim, ó A gema mole Que eu era o time que odiava a gema mole Hoje em dia eu comecei a amar a gema mole Principalmente quando vai cair em cima do arroz Assim Perfeito Vamos ver se a minha gema Ah Que testreza A minha não ficou mole A sua ficou? Só está Do que está Alguns momentos depois Já tomei banho Deu um jeito na cara Agora são Quatro e meia da tarde Já organizei tudo aqui Coloquei a máquina A máquina A louça Na lava louça As outras coisas Eu lavei na mão Estou comendo este Iogurte aqui Que eu falei pra vocês Parece um fã Um flã Ele é nessa consistência aqui Está vendo? Não é bem um iogurte É gostosinho Não é? Oh meu Deus Que delícia Não é gostosinho Vai ser meu lanche da tarde Olha eu separei também Marmita pra gente Jantar à noite Pra mim e pro Vinícius Que eu fiz bastante Coisa no almoço E é isso que eu vou fazer agora Vintar minhas unhas E depois a gente vai lá Separar as roupas Pra colocar na mochila O Vinícius falou que ele prefere Levar duas mochilas Vazias Porque no sábado A gente volta Dez horas da noite Então a gente entrega O hotel Acho que onze horas Meio dia O máximo Pra fazer o check out Depois a gente vai ficar andando E depois a gente vai pro Pro O aeroporto Se caso a gente achar Algum lugar pra deixar As mochilas Melhor ainda né Porque pelo que eu vi Lá em Lisboa Tá bem quente Apesar que hoje Tá fazendo vinte e sete graus Aqui Mas não tá calor Tá abafado lá fora Mas não tá calor insuportável Ó Lisboa Vinte e oito Só que aqui tá nublado E lá não Lá tá com sol Nossa Sexta-feira vai fazer Trinta e dois graus Já vou pensar no meu look Eu acho que eu vou tá Naqueles dias ainda Que dei minha pressão Com calor Vai ser incrível Mas vai ser maravilhoso Vou colocar um shortinho Uma roupa mais fresca E é isso Agora chego de falar Vou fazer minha unha Eu vou gravar lá pro Tik Tok Como eu faço a minha unha Porque toda vez que eu mostro Lá no Instagram Vocês falam Ai deixa salvo Deixa salvo Nos destaques Mas daí fica tudo feio Sabe os destaques Agora eu deixei Só os lugares Que a gente visita Então aí vai tá o vídeo Fixado lá no Fixado não né Vai tá lá Postado no Tik Tok Aí quando vocês quiserem ver É só clicar lá Então é isso Quando eu for arrumar a bolsa Eu volto aqui Bom Essa é a mala Mais rápida De todas Tô levando Esse vestidinho De jeans Que ele virou O coringa Entendeu Como eu falei pra vocês Ela tá calor né É como se fosse verão ainda Aí tô levando Esse short jeans Com Este body Aqui E a camiseta Por cima A sobreposição E só E a roupa que eu vou No corpo Espero Deixa eu ver no sábado Como vai tá A gente ia voltar à tarde Que eu ia voltar Com esse vestidinho Se não qualquer coisa Eu volto com a roupa Que eu estou indo Pro aeroporto Vai tá 30 graus Aí eu vou levar Uma jaqueta Que eu vou amanhã Acho que de calça jeans Levo uma jaqueta De jeans E é isso Aí aqui é um Uma camisola Pra tudo isso aqui Dentro de uma Prontinho Essas minhas roupas aqui Meias e calcinhas No caso Só vou com o tênis Branco Acabou Vou levar essa bolsa Aqui Vou levar a mochila Vou levar só Isso aqui assim Pra finalizar Aqui tá a necessaire De sabonete facial Hidratante Produtor solar Demaquilante Perfume E aqui tem um retinol também Mas no caso Eu vou usar ainda Hoje e amanhã Então vou deixar ali em cima Depois eu coloco aqui E também tem uma outra necessaire Acabou Depois meus documentos Ah, tem um pente aqui também Tá aqui no bolsinho Aqui E acabou Esta vai ser a bolsa Que eu vou levar Aí tem essa outra Bolsinha aqui Que eu vou usar Nos outros dias Da viagem Não sei se eu coloco aqui dentro Cabe de boa também Acabou Já vim sair esse vlog por aqui Acabei de editar ele Que como a gente volta Só no sábado Vai ser exame Eu ficar sem vídeo na sexta Já corri pra editar E é isso Espero que você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tum 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 Tum, Tum 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 Obrigado.